Música Tudo bem pessoal? Meu nome é Jusson Carvalho, sommelier da Bocat. Estamos aqui para falar de harmonização, revista Aterroar Bocat, edição de primavera, nosso segundo ano. Então, menu desenvolvido pelo pessoal da Sao Agosto. Estamos falando aí do prato principal, magre ala d'Artagnan. O que seria? O peito de pato, né? Utiliza a composição, um molho bem intenso também. O pato é uma carne com uma boa gordura, não chega a ser tão gordurosa como uma carne vermelha, mas tem um paladar mais intenso. Para harmonização, este belo vinho, Anima, Gran Reserva, 2015. Um vinho tinto, 100% Merlot, produtor Bueno Aines. Para quem não sabe, Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno. Esse é o nome aí do famoso apresentador Galvão Bueno. Talvez estejamos falando aqui do apresentador. Aliás, do apresentador não, estamos falando aqui do produtor mais famoso do Brasil. Esse vinho aí com uma passagem em carvalho por 24 meses, né? São dois anos, 14,5 de álcool, né? Um vinho bem imponente. Esse vinho, então, tem uma coloração rubinha intensa, com toques violáceos. Ele tem um aroma de fruta madura muito intensa. Cassis, frambuesa, tem toques de especiarias, lembra um pouquinho de baunilha, chocolate. Em boca, então, ele é um vinho que tem um frescor, né? Apesar de toda a intensidade, toda a potência, ele tem um frescor. Ele tem uma boa harmonia com a madeira, tá? Ele tem taninos firmes, né? E até passei um pouquinho a questão aromática, que é muito interessante. Depois, um tempo em taça, né? Depois do tempo ele aberto, ele exala o tabaco. Mas um tabaco bem harmonioso, bem saboroso, tá? Falando um pouquinho da região produzida na campanha, né? A campanha que tem aqui a divisa com o Uruguai, com a Argentina. São vastos campos, né? Tem estações bem definidas. Tem uma temperatura bem quente no verão, né? Que favorece a maturação das uvas, né? Elas maturam super bem. E também favorece algumas outras castas que precisam desses verões mais quentes. Falando um pouquinho aí do produto, né? Do Anima e um pouquinho da Buenoines. Ele tem parceria aí com o enólogo italiano Roberto Cipresso, né? Quem cuida dessa parte enológica. E a Buenoines também tem um projeto na Toscana. Esse vinho especificamente é bem interessante. Para a produção desse vinho tem uma importação, né? Eles importaram um tecido italiano. É uma lona branca. Onde entre as videiras eles colocam essa lona estendida. Que faz com que reflita mais, né? O sol bate nesse tecido branco. E reflete com mais intensidade para as uvas, né? Trazendo uma maturação mais intensa. E que é muito comum em Jerez, na Espanha. Que naturalmente é assim o solo. E também na Toscana, nos vinhedos de Tianello. São espalhadas pedras brancas, né? Calcárias para poder ter essa mesma característica. Esse vinho teve um lançamento, né? Teve um lançamento em Nova York. Num jantar para muitos convidados. Então teve... Eu acho que é inusitado nós termos um vinho brasileiro com um lançamento em Nova York. E outra curiosidade também é que ele tem todo um cuidado com as estações. Todo um respeito. E ele só foi lançado... Só foi feito duas vezes, melhor dizendo. Até o presente momento. Safras de 2015. E a Safra de 2018 também fizeram esse vinho. Fica a dica para vocês provarem. O prato está maravilhoso. Esse vinho é espetacular. Lembro sempre de nos acompanhar nas redes sociais. Faça seu pedido pelo site. Temos o blog com conteúdos maravilhosos. A revista Terroir Bocati é distribuída gratuitamente. E é isso aí, pessoal. Um brinde.